Se você quer que o seu cão viva muito, nunca dê a ele alimento ou água depois de uma atividade física, quando ele ainda está cansado. Você pode ter sérios problemas, isso porque se você logo oferecer o alimento ou a água, o estômago dele pode torcer, causando a famosa torção gástrica que pode levar o animal a óbito. E antes que alguém venha falar alguma abobrinha aqui nos comentários, já quero te lembrar que eu nunca falo daquilo que eu não vivi. Aqui eu conto as minhas experiências reais e há muitos anos atrás eu treinava um cão que o criador queria que ele competisse em adestramento. O cão ficava hospedado comigo, mas certo dia o criador pediu para passar uns dias com esse cão porque ele ia acasalar algumas cadelas. Então ele ficou com o cão na casa dele e lá eles costumavam queimar bastante energia com o bicho. E no dia que estava marcado para ele voltar para mim, eu recebi a ligação do dono avisando que o cão havia morrido por torção gástrica. Então, cuidado com o seu cão. O que você deve fazer é esperar no mínimo meia hora ou até mais do que isso até que o seu cão esteja bem recuperado do cansaço. Aí sim você pode oferecer água para ele e também a comida. E agora se você quer aprender mais, já sabe onde me assistir.